Música Bom dia malta São neste momento 4h45 da manhã E nós acabámos de chegar ao aeroporto Amém A terceira é de vez Vamos lá ver se conseguimos para os Açores Música Bem malta já embarcamos Estamos aqui quase a entrar Olha malta trouxe frutinhas Frutas com aveia e amêndoas para a azia Com a azia Com casca Estamos aqui amor finalmente Ai calma Música Alô malta Então já chegámos Já estamos em São Miguel Já fomos buscar o nosso carrinho Está aqui o João Johnny Seu gato E é isto Já fomos buscar o carro Agora vamos comer aqui uma pasteleria Que se chama Pão do Rei É isso? Pão do Rei Que foi a senhora que nos alugou o carro Que sugeriu E pronto é isto Depois não sei muito bem o que é que vamos fazer ainda Vamos ver Vamos ver também aquelas câmeras Spotazores É isso não? Uhum Mostram como é que está o tempo O clima em vários pontos Giros Mas é isto Está muito abafado o tempo Estou com um pouco de calor Então Nós viemos para o Nordeste Tentámos ir à Caldeira Velha Mas não dava para tomar banho Eu já estava esgotado Então comprámos bilhetes para Quinta E agora viemos ao Chá Gorriana Que é muito bonito O João vai passar a mostrar Tudo isto é chá, minha gente Tudo isto é chá Também está um bocado nublado Mas pronto Enfim, ao menos não chove Linda Então Olha, neste momento são Uma e meia da tarde Nós vamos ter um passeio de barco Aqui em Vila Franca do Campo No Ilhéu de Vila Franca Que é um barco com o fundo em vidro Portanto é lindo Dá para ver os peixinhos As tartarugas Enfim, dependendo do dia, não é? Mas eu espero que dê E estávamos à espera Da última confirmação Porque como o tempo está assim Um bocado instável E está de vento Quer dizer, supostamente A previsão era de vento Não sabíamos se era possível Fazer o passeio ou não Mas vai ser possível Então nós viemos para esta zona Para Vila Franca do Campo E eu pedi-vos algumas sugestões No Instagram E então viemos almoçar Ao bar da praia Da água de alto Olha, está aqui a praia Água de alto É, não é? Só precisa dar um grande É uma mergulha minha, João Aquela ondinha fixa Água transparente Mesmo bom Nós, entretanto, pedíamos Peitos de frango Com batatas e arroz E uns crunchies de queijo Para a entrada E é isso Estamos aqui Temos tipo uma horinha Até o passeio de bar Estamos os dois muito cansados Dá para ver Dormimos pouquíssimo Depois do passeio Se calhar vamos ao hotel Lá não, João Fazer o check-in Bem, chegou agora aqui O almocinho Os peitos de frango Com batata, arroz E os crunchies não mostrei Mas estavam uma pinta Já foram E é isto Vamos comer Para depois ir passejar Bem, malta Então, nós almoçámos Agora viemos aqui à Marina De Vila Franca do Campo Estamos na Ocean Eye Eu depois vou deixar aqui o Instagram Vamos fazer um passeio Privado de barco Com fundo de vidro Em princípio Vamos só os dois E é um passeio Duas horas Duas horas e meia Portanto vai ser assim Incrível Eu vou partilhar tudo com vocês O João foi agora A casa do banho E aqui na Marina Tem assim vários serviços Observação de cetáceos Passeios Esmergulho E pronto Não está frio nenhum Mas está anubilado Bem, malta Que grande aventura Eu já vos dou feedback No passeio Mas antes disso Queria fazer uma pausa Só para dizer Que viemos às queijadas Do Morgado Que são as queijadas Aqui de Vila Franca do Campo Que já me tinham sugerido Da outra vez Que eu tive aqui a São Miguel E eu não tinha vindo E olhem Estas queijadas São incríveis Isto é mesmo ao lado da Marina Fica assim numa subida Exato Fazer aqui um passeio Nós foram quase 3 horas de passeio Imensa história Imense conhecimento Foi o mesmo giro Mergulhamos Dois são brutal Tenho que deixar a página Dos senhores Depois já vos dou o feedback melhor Porque entretanto Olhem Já não tenho fato bem Só tenho uma suete Estou assim Estão em férias Estou naquele mundo Que é lá a saber E porque agora estou demigrado Mas qual E fazem mais passeios Dos senhores Sem ser os passeios De barco Com fundo de vidro Portanto depois Vou deixar aqui tudo Bem malta Entretanto Saímos lá das queijadas Viemos até o hotel Ao Pedras do Mar Resort Que fica aqui Em Calhetas Ou no caminho de Calhetas Desculpa Eu não é uma pessoa Que ainda não conheço muito bem Chegámos agora ao quarto É lindo O hotel é relativamente recente E isso nota-se muito Vou fazer assim Uma mini tour Entramos Não é verdade Isto nós queremos ir tomar Um grande banho E jantar Eu ainda estou assim Aqui um grande espelho Armar Temos logo aqui A casa de banho Que linda Com esta banheira gigante Hello Depois temos aqui Espaço para pôr as nossas coisas Roupões Isto aqui deve ser frigorífico Aqui temos a nossa cama Adoro as mesas de cabeceira Eles têm imensos pormenores Em madeira É mesmo giro Depois não liguem Que nós acabamos de chegar Temos aqui Este apoio De visãozinha Um cadeirão Aqui um Chez long Dormir aqui Mais uma pessoa na outra Portanto é isto E depois Ainda temos aqui Esta varanda Olhem só Esta paz de alma Isto é lindo Os quartos daquele lado Dão um tipo Para o mar E é uma piscina panorâmica Também que eu depois vos mostro Isto é muito bonito Agora temos que ir tomar banho E jantar Só para vos mostrar Aqui o meu creme de couve-flor E ali o bife do João Topem só este prato As entradas já foram Queijo da ilha Manteiga de alho Doce da abóbora Estava um bolo do caco incrível E tudo bem na água das pedras Estou com alguma azia E o restaurante é muito fixe Olhem que lindo Até amanhã Bom dia Está aqui há muito barulho Portanto depois falamos Era só para vos mostrar Aqui o nosso pequeno almoço Bem este pão Lévido Incrível Tem glúten Mas eu não estou a aguentar Adoro Queijo Doce de abóbora E Johnny Muito bom Então já chegámos aqui Às furnas Estamos na lagoa das furnas E na zona onde se faz os cozidos Estes montinhos de terra Depois tem as placas dos restaurantes É giro Está um cheiro Isto é um cheiro muito forte Mas o toal Bem malta Entretanto viemos ao parque Terra Nostra Pagámos 8€ Pela entrada Fomos trocar-nos Quer dizer As casas bens estavam cheias Então arranjámos aqui um cantinho Já estou de fato bem Toalha Toalha é do hotel E olhem só Esta piscina gigante Quente A cor é devido ao enxofre E eu da última vez que estive cá Não Da última vez Da única vez também Não tomei banho aqui Portanto vamos tomar agora Está aqui o Johnny Arranjámos um banco Para pôr as nossas coisas E é isto Ah ainda não almoçámos Mas comprei aqui uma queijada Porque estava cheia de fome A seguir vamos almoçar A uma queijaria Que eu conheci há 5 anos E fiquei amiga da menina Então nunca deixámos de falar E vamos ter com ela A seguir Que Pronto Ela tem a queijaria Com a família dela Tem também a exploração agrícola E entretanto Alergaram imenso espaço Abriram um bar Portanto também vamos comer lá Depois também vos mostro tudo E entretanto Eu queria vos contar uma história Eu quando estive cá em 2017 Conheci aqui uma queijaria A queijaria de Fornense Que é mesmo na rua Do Parque Terra Nostra E entretanto Falei com a menina Da família Que tem esta queijaria E na altura fomos visitar A exploração de vacas deles E foi mesmo muito giro E eu não Não perdi o contacto com essa menina Portanto continuámos a falar De vez em quando no Instagram E então desta vez Que viemos cá Combinei com ela E vamos também visitar a exploração Outra vez Porque na outra viagem Eu não tinha vindo com o João Então ela não me conhece E eu acho que é muito giro Podermos ver essas coisas Bem de perto E é interessante Ela convidou-nos para almoçar Aqui na queijaria Porque é interessante Eles já têm um restaurante Um género Um snack bar Tem coisas incríveis Tipo as tábuas do queijo deles Pregos, hambúrgueres, etc E a menina foi mesmo simpática E convidou-nos para ir cá almoçar Portanto cá estamos nós Cheio de fome Que horas são São duas e tal É Podemos uma tábua de queijos Pasteurizados Que é muito importante Por causa da minha Tô pessoal pelas de um ovo E pedimos também Dois pregos E... Uma quima Uma quima Que é uma bebida deles De cá Sem alcoóol de maracujá Sabor dos Açores Eu gosto de experimentar Coisas muito bem É muito bom Bebe lá Vamos ver a reação do João É bom Ah não gosto de maracujá Porque um gosto de maracujá É muito bom Experimentem E pronto Já vos mostro A seguir a comida E depois também os queijos E a exploração Isso tudo A exploração só vemos mais logo Por volta das 5 e tal Mas eu vou mantendo aqui Isto atualizado Olhem só Já prová Já prová Já prová Já prová É muito louco É muito bom E aí Também o gravíssimo Além do maracujá É muito bom É muito bom Onde a João Ano, Ano, Ano Vamos parar ao cabelo Bem, e esta água está incrível Alô novamente, malta então Olhem, neste momento já são 3 da tarde Acho que a última coisa que eu gravei foi na praia de Santa Bárbara Tivemos com uma escola de surf que é a Santa Bárbara Surf School Eu posso deixar aqui depois o instagram deles Porque é ótimo se vocês quiserem marcar uma aula Se quiser ficar nos Açores, neste caso em São Miguel Que eu vi os comentários no vídeo da viagem Vocês dizem para dizer especificamente a ilha Porque há assim alguma rivalidade entre ilhas E não se pode dizer Açores em geral Então pronto, se quiserem surfar em São Miguel Mais especificamente na praia de Santa Bárbara Está aqui o Johnny Divertiste? Divertiste? Foi? Pronto, o João curtiu o bué Nós saímos de lá às onze e meia Mais ou menos Fomos ao hotel tomar assim Um banhinho quente E depois saímos e viemos às fornas Novamente à queijaria fornense Petiscar e agora estamos a ir à Caldeira Velha Porque não sei se se lembram Aliás nem sei se disse isto Mas no primeiro dia nós íamos à Caldeira Velha Estava escutado para tomar banhos Então acabámos por comprar os bilhetes para hoje E portanto estamos a ir O nosso bilhete é das três e meia às cinco e meia Neste momento são três e dez E vamos chegar por volta das três e trinta e cinco E é isto Interessante, está um nevoeiro Ah, agora já não dá para vos mostrar Ah, estava um nevoeiro cerrado Quer dizer, foi mais ou menos Mas deve estar a ficar muito forte Bem, malta Nós íamos à Caldeira Velha Mas estava a chover potencialmente quando entrámos Eu porque temosia trouxe a máquina à mesma Já sabem como é que é E até parou de chover Não, até parou Se eu quisesse agora até dava Mas pronto E então deixámos as coisas ali E viemos aqui, olha Uma piscina Estão ali outras Gravei um bocadinho com o telemóvel Porque interessante parou de chover E o João foi buscar o iPhone Muito querido Então dá para gravar assim um bocadinho Com o telemóvel Isto bebé é mexer muito Eu só posso estar poucos minutos De cada vez Nas piscinas quentes Mas pronto Valeu a pena Bem, entretanto Viemos jantar aqui à Associação Agrícola Pedimos os dois aqui um bife de mostarda 200 gramas O meu é médio bem E o do João é só médio Com batatas A quima de maracujá Que eu amei Vi imensas estes dias todos E Coca-Cola É isso Estamos a festejar o nosso namoro É o nosso dia Aqui esta pulga a mexer muito também Cheia de azia Cheia de azia Porra, eu sabia que eu não podia beber Também estamos às 5 da manhã Às 5 da meia Cheia de azia Cheia de azia À espera do avião À espera do avião Do avião não Ainda não Espera que a porta abra De embarque Sim que o avião já deve estar cá Já deve ter dormido cá Então Não, tipo O meu segundo trimestre resume-se à azia Mas eu sabia que não podia beber sono de laranja Mas não via o outro Eu já não comia há tanto tempo Que tinha que ser Depois também não podia comer mais glúten Porque a minha obstipação também está boa Então Isto é Temos tudo O que é que querem? Temos azia Temos obstipação Temos sono Temos uma barriga Temos pontapés Temos amor Amanhã faço anos Ah, vocês já vão ver isto depois Grande seca Mas pronto Mas faço anos amanhã à mesma Mas faço anos à mesma Dia 9 de outubro 25 anos E é isto, não é? É isto Ah, e já bebi a Água das Pedras Às 4 e... 4 da manhã Ok Num hotel Em vez do pequeno almoço Em vez de pedir o meu sumo Depois bebi o sumo dos homens Em vez de pedir o meu sumo Pedi uma Água das Pedras Às 4 da manhã Perfeito Para a semana Pronto, como eu estava a dizer Nós acordámos às 3 e meia da manhã Fomos entregar o carro Apanhámos o avião Super tranquilo Viemos a dormir Praticamente a viagem toda Eu gravei aqui uns bocadinhos Vocês provavelmente já viram E entretanto Já apanhámos um bolt até casa E já pegámos o nosso carro Vamos tomar o pequeno almoço Nós estamos esfomeados Comemos muito pouco Entretanto Tipo entre as 3 da manhã e agora Agora são 10 E por isso É isto Espero muito tenham gostado deste vlog Deste mega vlog Nós adorámos Foram 3 dias bem intensos Mas que valeram muito a pena E é isso A manhã surge nos anos Portanto Hoje também temos algumas coisinhas Para acabar de organizar Porque vamos para o lenteiro E está péssima a luz Portanto eu vou-me despedir Um grande beijinho E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo Tchau